Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! Tudo bom com vocês? E espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha! Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor E hoje a gente vai fazer esse colarinho com bandana junto, né? Ó, colarinho smoker, na verdade Então você abre ele aqui, ó, depois você só fechar ele aqui assim, ó E colocar no petzinho Super fácil de fazer, rapidão, você não vai gastar muito A não ser que o cachorro seja muito grande E você faz não usar e traz Então bora lá, vamos ver como é que faz, né? Vamos botar aqui no nosso manequim Bom, o que a gente vai precisar pra fazer? Quem tem o molde de base vai só pegar a parte do colarinho E vai usar ele como que ele tá, tá? Então tá tranquilo E se você for fazer, daí a gente já tem aqui no canal ensinando a fazer o colarinho Mas qualquer coisa por nós explica, tá? Pra no vídeo não ficar muito longo E aí, com o molde de base, é que a gente vai fazer essa parte aqui, ó, tá? O colarinho a gente usa na base Não tem tão segredo E aí, não tem muito segredo também, tá? Então é esse, o colarinho já tá pronto Então você já não precisa se preocupar Aí você vai pegar a sua base E vai precisar da parte das costas Então aqui, ó, é o decote Você pode escolher o tanto que você quer fazer aqui, tá? Então digamos que você entrou aqui Aqui ele tem 10, você colocou 5, tá? Sai na metade Aí você vai pelo ângulo aqui, ó Tá? Assim Nossa, não pauta de delicadeza Aqui assim, tá? Aí você vem Aqui você sabe que é a linha da cintura, tá? Então você pode deixar um pouquinho mais curto Lógico, né? Então digamos que você vai por aqui Dá um espaço de 1 cm E sobe aqui, ó Tá? Então é só isso que você vai fazer, gente Não tem tão segredo E aquela partezinha branca Você vem aqui e faz assim Tá? Só isso Então você vai usar o colarinho Tá? Vai usar essa parte aqui E essa parte branca Tá? Isso aqui não é uma jardineira Era uma mochila De levar pet, tá? Ninguém perguntou, tia Ana Mas, gente Tia Ana, como gente boa como é Vou deixar o molde disponível pra vocês, tá? Em PDF, quem quiser Pra fazer, tá? Esse tamanho é pra pincher Quem tem a base Pode fazer maior, tá? No molde lava tá assim M e G Mas eu marquei ao contrário Então esse é o G E esse é o M Tá bom, Ana A gente vai ver que esse tá maior que esse Então é óbvio que é assim Não precisa muito Pós-graduação, né? Tia Ana No amor de Deus, né? Não subestime a nossa inteligência Ok? Bom, então vamos lá, gente O que que a gente vai precisar? Deixa eu lá A gente vai precisar de um pedacinho de tecido Pra fazer a gravatinha Tá? Essa parte aqui Que vai a partezinha branca Que é uma vez Duas vezes Que vai ser a parte Tipo A bandana Tá? Tô usando o tricoline E duas vezes Que é o colarinho Tá? Um pedacinho de fitinha De cetim número 1 Pra fazer o acabamento Do lacinho E um pedaço de velcro Aqui no caso Eu tô usando Metade do velcro Que ele era largo Então como O bichinho aí é pequeno Então não é fornece Tá? Então é somente isso Então Sem muitas delongas Agora nós vamos Para o que? Para um abraço Para costurar Então bora lá Bom Nós vamos começar Pela parte do colarinho Tá? Então colarinho Como que a gente vai fazer? A gente espera A câmera parar de pular Né? Tá? Tá agitada hoje A bichinha Nós vamos Passar uma costura A gente vai deixar Um espacinho aqui Pra abrir Tá? Porque essa daqui Ela vai ser toda fechada Então daí A gente deixa um espaço Aqui pra abrir Vem que a costura Passa Vem aqui Com o pezinho de máquina Tá? Lembrando que os moldes Quando eu faço Eu não deixo margem De costura Tá gente? Daí vocês vão E deixo uma margenzinha Básica de costura Tá? Assim Olha lá Né? Ó Passei aqui Essa aqui é a parte Mais tristezinha Que tem, né? As partes arredondadinhas Ó Você vê que a gente vai Com calma, né? Sem pressa Sem medo De ser feliz, né? Eu sempre faço Os vídeos Usando máquina De costura E sempre mudando De máquina, né? Porque a tia Ana Derrumou Mas É pra mostrar também Que dá pra fazer Com máquina de Doméstica Tá, gente? Então tem muita gente Que quer fazer roupinha Pede E acha que Que tem uma máquina Doméstica Não dá Dá sim Tá, gente? Porque quando a gente Quer A gente consegue Tá? Ó E aí a gente Vai Aqui Ó Feito isso Ó Feito isso A gente dá Aqueles cortinhos Aqui Tal Desvira Nossa peça Tá? Então É bem simples Tá? Então eu vou cortar Aqui Tá? E eu vou desvirar A peça Tá? Você corta o biquinho Corta aqui Dá um picozinho Aqui Tá? Ó Só pra mostrar Pra vocês Né? Pra não ficar Uma coisa Meio esquisita Ó Eu cortei aqui Cortei as pontinhas As pontinhas Aqui Tá? Bem próximo Tá? Cortei tudo aqui E aí A gente desvira Ela Tá? É que eu gosto De mostrar Porque senão Fica uma coisa Meio estranha Né? Então agora A gente desvira Aqui E passa Uma costurinha Pra baixar Pra acertar Nela Tá? Ó aí gente E cá ficou O nosso colarinho Tá? Então eu passei A costura aqui Desvirei Passei a costura Se você tiver Um ferrinho básico Aí na sua casa Você passa Caso não tem Você passa Assim na mesa Ele vai acertar Também Tá? E esse daqui Agora a gente vai E reserva O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar Essa parte aqui Da frente De um dos lados Né? De uma das partes Né? Na verdade Aí você vai achar A metade Aqui E vai achar A metade Aqui Colocar ele Aqui Assim Né? Coloca Uma agulhinha Pra segurar E aí Gente Vocês vão fazer Uma barrinha Aqui Né? Você pode passar Antes também Né? Aí você vira Aqui Né? E passa Uma costurinha Reta Aqui Tá? Tá vendo? Passar aqui Ó Você coloca Aqui Acho que Esse trem Aqui vai Atrapalhar Em vez de ajudar Pra atrapalhar A gente já Vira ele Aqui Tá? Essa parte Aqui O meu Ficou um pouquinho Curto Porque eu Quis aproveitar O tecidinho Que eu Tinha aqui Tá? Mas aí Vocês Podem fazer Mais comprida Ele chegando Até Lá embaixo Tá? Aí Tá? E aí Ele ficou Assim Agora A gente Vai pegar A outra Parte Aqui Tá? E aí Eu vou Colocar ele Aqui E vou Fazer Aquela Costura Básica Né? Que a gente Sempre faz Tal Né? Passa a costura Toda Aqui Né? E aí A gente Deixa um Espaço Aberto Tá? Como aqui Ele tem Essa Um pequeno Curvinha Eu vou Deixar ele Aberto Nessa Parte Aqui Tá? Nessa Partezinha Aqui Que é Maior Só um Pedacinho Pra mim Conseguir Desvirar Tá? Então Eu ponho Aqui E passo Uma costura Deixo Espacinho E termino Beleza? Então Bora lá Ó E passei A costura Cortei Também Os cantinhos Dei Os piques Aqui E deixei Essa parte Aqui Aberta Né? Aí Pega Coloca O dedo Aqui Porque ele É tão Pequenininho Dá pra ir Com o dedo Mesmo Né? Aí A gente Desvirou Tá? Acerta Bem O bichinho Aqui E passa Uma costurinha Na volta Toda Né? Pra Fechar O buraquinho Aqui Que a gente Usou Pra desvirar A peça E pra ele Ficar Com a costura Certinha Tá? Gente Ó Tá? Daí é só Acertar ele Aqui Ó E aí Eu venho E costuro Certinho Aqui Né? Vou acertar O bichinho Aqui Pelo amor de Deus Né? Vou passar Vergonha Aqui Ó E aí A gente Passa Uma costurinha Na volta Toda Pra Fechar O nosso Nossa Bandana Tá? Bora lá Olha aí Galera Passei A costura Tá? Aqui Assim Tudo E agora O que Que a gente Vai fazer Agora A gente Vai fazer Assim Eu vou Pegar Um lado Da minha Do meu Colarinho Tá? E vou Colocar Ele aqui Assim Ó Passando Só um Pouquinho Em cima Do branco Tá? Bem na Beiradinha Aqui Assim Tá? Ela vai Fazer Uma costura Aqui Ó Tá? Ah Legal E agora Agora Esse Outro Lado Aqui O que Que a gente Vai Fazer Em vez A gente Logicamente Não vai Costurar Porque senão Fica difícil Colocar No cachorro Né? Nós vamos Vim De um lado Vou colocar Um lado Do velcro Então Aqui Eu coloco Um velcro Assim Na mesma Direção E o Outro Lado Do velcro A gente Vai pôr Aqui Tá? Pra fechar O colarinho Então Vem aqui Põe o velcro Aqui E passo Uma costura Aqui E aí Vocês podem Fazer Com cores Mais clássicas Vocês podem Fazer Estampado Então Agora Tá na moda Aqueles tecidos Todo manchado Que a gente faz Com pintura Tintura de seda Pintura seda Também fica Super legal Super na moda Pra chegada Da primavera Vai ficar Muito legal E aí E aí E aí a gente Corta E aí a gente corta Essas linhas Aqui E coloca o bichinho Aqui assim E aí é só você acertar O colarinho dele Aqui assim Aí você fala Por que que eu não coloquei Muito aqui Porque eu vou ter que Por a gravatinha E antes de por a gravatinha Eu vou ver Porque deve ser A claro Me ligando Quer postar? Aí gente E aqui eu fiz Não era claro Era o que? Eu atendi A pessoa desliga É A pessoa não tem O que fazer na vida Né? Tudo bem Ó Quando não é Quando não é Operadora de telefone É funerária Né? Ó Aí o nosso colarinho Ficou assim Tá? Agora A gente vai E coloca uma gravatinha Aqui Aí eu peguei O tecido Né? O tamanho Gente Pode ser o tamanho Que vocês tiverem Aí tá? Não tem assim Muita regra Assim Tá? Eu só vou mostrar Pra vocês Quanto que esse daqui Tem Pra não ficar Assim tão chato Mas Assim O tamanho Que vocês tiverem Aí ó Esse aqui Ficou com 7 Por 9,5 Tá? Mas Sobrou aquele pedacinho É com aquele Mesmo que nós faz Tá? Aí a gente Vira aqui Assim Vira aqui Né? Tipo uma fronhinha E aí a gente Passa uma costura Aqui E uma fronhinha E uma outra Aqui E uma outra aqui Corta as pontinhas Corta as pontinhas Também Tá? E bora Fazer a gravatinha Ó Ficou Ó Acabamentinha Aqui E aqui Tá? Pegar a agulha Aqui pra nós Fazer Bom Então vamos lá Né? Vamos fazer o nosso lacinho Então Como eu tô Com a maquininha Lá longe Então a gente Vai fazer assim Na mão Tá? Então eu venho aqui Achei a metade aqui E aí a gente Vai alinhava Aqui Não tem essa De ficar contando 2,3,4,106 A gente vai Né gente? A gente vai com fé E coragem Aí a gente dá 1,2,3 Tombo aqui Tá? E passa ele Aqui pra trás Tá? E aí A gente corta o excesso E aí Eu vou pegar A nossa A fitinha Aí eu coloco A fitinha Aqui Aí dou uma viradinha Aqui E ponho pra cá Aí você vê Se está certinho Tá? Ó E aí a gente Vai E costura Ele aqui Ó Tá? Sem muitos Segredos Pode colar? Pode Não tem problema Nenhum Tá gente? Mas eu Eu prefiro Costurar Eu acho que Fica mais Seguro Porque se a pessoa For lavar Não corre o risco De escapar Né? Mas Né? Vai de cada um Tá? Então eu vou só fazer assim Só pra não Depois eu reforço Na costura E cá ficou pronto Nosso Nosso colarinho Tá? Vamos ver se vai servir Aqui pra cristal Mas acho que não Acho que não vai servir Pra você cristal Não vai servir Viu? Vamos ver Vai Vamos que Vai que em nome de Jesus Serve Ah Não serviu Coitada Ó Tá? Mas esse aqui Ele é mais pra pincher Tá? Pra cachorrinho pequenininho Tá? E aí tem esse aqui Que é o PP E esse é o P Tá? Cristal se dançou Tá? Perdeu Tá bom, gente? Então essa foi a minha diquinha De hoje Bastante gente pergunta Desse bichinho aqui Não fui eu que fiz Tá, gente? Eu comprei Numa lojinha Que Quando eu fui no Correio Lá no Shopping Também no Shopping Não sei no Shopping Mas Você encontra em loja de Xing Ling E é mais barato Porque quando eu comprei Eu paguei 70 reais Depois eu achei por 30 Mas saiu caro Tá bom, gente? Bom Essa foi a minha diquinha de hoje Tá? Depois também Vocês podem pôr uma pedrinha Pra dar aquela enfeitadinha Se vocês gostaram Não esquece De deixar aquele joinha Básico Pra dar uma força pra nós Se vocês gostaram Bastante Deixa o seu joinha Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Segue nas redes sociais E é nóis na fita Gente Se eu ia criar o outro Não Não tenho nem condição De tomar conta De tanto Porque tem um Que fala bastante Tá? É um grupo bem legal Por isso que ninguém Arreda o pé Então Beijinho Beijinho Tchau Tchau E até a próxima Se Deus quiser E aliás de querer E o molde Vou deixar disponível Pra vocês Tá? Em quatro tamanhos Pra pincher Ou pra cachorro pequeno Que não seja ela Bom Ela Só se for maior Tchau 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 Tchau